Olá, Cavaleiros de Amazonas! Bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley, no vídeo de hoje trago para vocês os capítulos 4 e 5 completos de Cavaleiros do Zodíaco, episódio de Assassin. Nesse capítulo, vamos ver a aparição de Shun como o novo Cavaleiro de Virgem e sua batalha contra o Seifeiro de Almas. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Os Cavaleiros do Zodíaco, episódio de Assassin, capítulo 4, Fio de Prata. Em Tóquio, somos levados até o hospital Hikari Gaoka. Vemos um homem correndo, enquanto um canto satânico ecoa pelo local. Papi Satã, Papi Satã Alep, assim Plutus, com sua voz cacarejante começou. E aquele sábio benigno que tudo sabia. Vemos uma foice azul, ela dissere um golpe e corta o fio da vida daquele homem. O homem cai no chão e vemos então a face daquele que foi o seu assassino. Ele cantava o sétimo cântico da divina comédia, o Inferno de Dante. Esse é o rugido do Deus do submundo. Papi Satã, Papi Satã Alep, eis que parto o fio de prata. Agora vejamos a próxima marionete. Dentro daquele hospital, vemos um jovem médico. Seu nome é Shun. Ele sente o cosmo maligno daquela coisa e dizia. Está próximo, mas o que é essa presença tão obscura e terrivelmente gélida? Esse é o cosmo de alguém se esvaindo. Isso é, um cosmo impregnado pela morte. Em outra ala, vemos Yoshino Hino. Ela espirrava ao que parece poderia ter pego um resfriado. Ou alguém poderia estar falando mal dela também. De repente, quem chega até ali é Shura de Capricórnio. Ele estava utilizando roupas comuns e pergunta como Yoshino estava. Ela responde que estava melhor e sente muito por Shura precisar ter ido até ali com ela. O cavaleiro de ouro responde que era melhor trazê-la para o hospital por garantia. Mesmo que ele e a Yoria tenham protegido Yoshino, aquele incêndio foi horrível e poderia ter feito mal para ela. A garota responde que estava bem e que poderia ir para sua casa. Shura responde que sim, mas ela não deve ir sozinha. Yoshino pergunta o porquê disso e Shura sente muito. Foi sua culpa por ela ter se envolvido. Ele estava preocupado de que isso acontecesse, mas agora ele tem certeza. Yoshino se tornou um alvo também. A garota fica surpresa e Shura responde. Eu estou lidando com um grupo. Eles são todos assassinos que formaram uma aliança. Esse grupo tem sobrevivido nas trevas da sociedade. E não permitem que continuem com vida aqueles que conheceram sua existência. Afinal, eles são seres que nos esfreitam desde a obscuridade da história. Essa aliança é conhecida como o Sem Face. Naquele momento, o cântico do inferno ecoa. Pepe Satan, Pepe Satan Alep. Quem aparece na frente de Shura é o gigantesco monstro ceifador de vidas. Aquele é um dos assassinos sem face. Ele utiliza sua técnica para invocar o fio de prata que simboliza a vida de Yoshino. A garota é puxada. Ela se pergunta o que estava acontecendo. O seu fio da vida estava prestes a ser cortado. Porém, de repente, Shura ataca. Com seu punho afiado, ele consegue impedir a foice do inimigo. Shura então reconhece o cântico daquele ser. Ele estava proferindo a estrofe do sétimo canto da divina comédia, o Arco do Inferno. Shura entendeu como o inimigo sujeita os seres humanos. Eles conectam suas vidas com as deles, através desses rios de prata. Esse é o poder de Plutão, o deus do submundo. O ceifador de almas então responde. Temos outros sem face, abandonando suas formas humanas. Para ceifar vidas, nós não somos mais humanos. Somos seres que transcendem a humanidade. Fazemos nosso juízo sobre os homens. Shura então dizia, transcendem a humanidade, hein? Por acaso pretendem agir como deus? O ceifador o responde. Se não há outra maneira de descrever, então sim, essa é a maneira correta de como deve se dirigir a nós. Shura acha isso um absurdo. Os sem face não passam de um bando de imbecis. Seres humanos que negaram sua humanidade para assassinar outros seres humanos se proclamam deuses. Que piadinha de mau gosto. Você sabe muito bem que na realidade não passa de um assassino. O ceifador diz que não se irrita por ser chamado de assassino. É adequado. Nada me deixa mais animado do que matar seres humanos. E portanto, irei demonstrar isso agora. Mas de repente alguém diz, um momento por favor, estamos em um hospital. Poderiam respeitar a tranquilidade desse local. Peço que se retirem agora. Aquele era Shun e Yoshino fica surpresa. E Shun dizia, não está correto, senhorita Rino. Apesar de seu prognóstico ter sido favorável, ainda assim você deve evitar o estresse. Shura se pergunta como um médico chegou até ali. Ele havia selado aquele lugar. Uma pessoa normal não conseguiria entrar. Então isso significa que ele... Shun responde que sim. Ele não é uma pessoa normal. Shura sente um cosmo muito poderoso vindo daquele homem. E pergunta se ele era um cavaleiro. Shun responde que sim. Mas Shura não iria se lembrar disso. O cavaleiro de Capricórnio fica surpreso. Como aquele médico sabe o seu nome? Eles já se encontraram antes? Shun então responde. Eu te conheço, sou um pouco mais velho do que você é agora. Mas sequer consegue se lembrar de ter me conhecido. Parece que tanto o seu tempo como o meu estão alterados. Afinal, você faz parte do meu passado. Enquanto que para você, eu faço parte do seu futuro. Enquanto conversavam, Shun acaba sendo pego na técnica do ceifador de almas. Ele ativa seu fio de prata no pescoço de Shun e dizia. Não me importo que você intervenha. Todos vocês não passam de marionetes. Eu cortarei os fios de prata. Então morram. O assassino sem face tenta cortar o fio de prata de Shun. Porém, ele se surpreende. Só foi se não conseguia cortar o fio. Ele se pergunta por que esse poder deteve sua ceifadora. E de repente vemos algo se materializando em volta de Shun. Era isso que protegia o fio. Shura dizia. Você sabe meu nome. E deve saber que eu porto uma armadura. Shura, poderia me dizer como sou conhecido realmente? O médico então responde. Mas é claro que sim. Você é Shura de Capricórnio. E assim como eu, é um cavaleiro de Atena. Eu me chamo Shun. De repente vemos que o que estava se materializando em volta de Shun. Era na verdade suas correntes feitas de puro cosmo dourado. Essa é a corrente nebulosa. Shura fica surpreso. E em pensamentos dizia. Se eu não estou enganado. Essa é a corrente de Andrômeda. É uma característica de uma armadura de bronze. Mas essa corrente é estranha. Essa luz é composta totalmente de cosmo. Shun então dizia. Shura, eu não sei o porquê você está aqui neste país. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se ele é o seu inimigo, então é meu inimigo também. Eu lutarei. Shun se prepara para lutar. Suas correntes se mexiam para atacar o adversário. E Shura ficava cada vez mais intrigado. Ele se perguntava. Quem era esse homem? Os Cavaleiros do Zodíaco Episódio de Assassin Capítulo 5 Nebulosa de Andrômeda. Shun estava frente ao inimigo que dizia. Nós somos o sem face. Encerramos-nos nas sombras da história. E nossas vítimas são muitas. Somos sinônimos de uma morte segura. Isso porque matamos nossa vítima sem temor. E por suposto, aqueles que se colocam em nossos caminhos encontram a mesma sorte. O brilho da minha ceifadora conduz ao inferno. O ceifador ataca. Mas as correntes protegem Shun. Que nesse momento responde. É inútil anunciar como irá terminar com a minha vida. Afinal, quem decide como levar a minha vida sou eu mesmo. Shura diz para Shun recuar. Essa luta não era dele. Porém, o Cavaleiro responde. Eu não gosto de lutar. Mas como médico e Cavaleiro Protetor da Paz. Não permitirei que alguém como você que mata por prazer continue vivo. Em outras palavras. É impossível ignorar sua existência. Irei detê-lo aqui e agora. O ceifador então pergunta. Você se julga capaz? Apesar de ser um Cavaleiro de Atena. Segue sendo um simples mortal. Como qualquer humano. A sua vida acaba quando o fio de prata é cortado. Não há exceção. Também não pode se opor a mim. Inclusive, o meu poder não se limita a só cortar os fios de prata. Nesse instante, o assassino sem face ativa seu olho demoníaco. Shun fica surpreso. Ele foi paralisado por alguns instantes. É como se tivesse sido petrificado. Esse é um olhar amaldiçoado. Esse olhar fatal impõe sobre o oponente uma maldição. Esse é um ataque que afeta a mente. E por isso não tem como detê-lo. E o próximo será impossível evitar. O assassino sem face controla o fio de prata. Porém, a corrente dourada gira em torno de Shun e o protege. Essa é a defesa impenetrável de Andrômeda. Shun ativa a defesa circular. Mesmo estando limitado temporariamente, sua defesa ainda consegue protegê-lo do ataque inimigo. Shun percebe que essa, sem dúvidas, é uma grande habilidade de defesa. Mas não será assim que ele irá ganhar essa batalha. Essa muralha defensiva, feita por uma só corrente, acabará caindo se essa luta continuar. Shun então pergunta, por que Shun contém sua força? Vista imediatamente a sua armadura de Andrômeda. Sabe melhor do que ninguém que não vencerá usando uma extensão de sua armadura. O ceifador pergunta se Shun tinha medo de lutar utilizando toda a sua força. E o cavaleiro dizia, Shura, me perdoe, mas eu não tenho mais a armadura de Andrômeda em meu poder. Shura fica surpreso. Ele pergunta se Shun não é mais um cavaleiro. E Shun dizia, As armaduras possuem grande poder, e para que ela confiasse em mim, me obriguei a lutar sem proteção. O ceifador então entende. Esse homem se colocou em uma situação de risco para amplificar o cosmo que tem dentro de si. Shun revela que ele deveria ser mais forte. Caso contrário, não seria permitido usar sua prestigiosa armadura que lhe foi confiada por Atena. De repente, uma urna começa a se materializar na frente de Shun. Essa é outra armadura. Shun revela que ele realmente foi um cavaleiro de bronze no passado. Essa não é mais a armadura de Andrômeda. Ele já foi o cavaleiro de Andrômeda, mas agora é o cavaleiro de virgem. A urna dourada se transforma na armadura de virgem, e as correntes de cosmo feitas por Shun ainda protegiam seu corpo, enquanto a armadura de virgem é revelada. Shura fica surpreso. Esse homem é o herdeiro de Shaka, o cavaleiro de ouro, Shun de virgem. Shun veste a sua armadura de ouro, e Yoshino Hino fica surpresa. Esse homem também é um cavaleiro de ouro. Parece ser muito poderoso, porém o mais incrível é a sua beleza. O assassino sem face fica surpreso. Você também é um cavaleiro de ouro, mas isso não me assusta. Estou aqui para eliminar os humanos que perturbam o sem face. Vim para eliminar o Capricórnio, mas encontrei dois cavaleiros de ouro que não serão problema para mim. Você será o primeiro a morrer, virgem. O ceifeiro arranca sua máscara. Ele revela sua verdadeira aparência. Concentrando um poderoso cosme em sua boca, ele dizia, Sua vida será minha. Ele dispara seu poder contra Shun. O cavaleiro de ouro então fala, Eu evito ferir meus oponentes, mas as almas daqueles que foram assassinados, provavelmente ainda estão sofrendo. Chegou o momento de você receber uma punição adequada. Arrependa-se pelas almas de todos aqueles que matou até agora. O poder daquele monstro é detido. Uma poderosa nébula surge. Shura fica surpreso como ele pode criar uma nebulosa apenas com a força de vontade. É realmente um cosmo muito poderoso. Yoshino não acreditava no que estava vendo. O vórtice dessa nebulosa expandiu e irá destruir tudo. A nebulosa de Shun se converte em uma tempestade. Essa é a tempestade nebulosa. Shun ataca com seu golpe mais poderoso desde que se tornou um cavaleiro de Atena. A tempestade nebulosa atinge o assassino sem face. Todo o seu corpo acaba sendo pulverizado pelo grande poder do cavaleiro de virgem. A luz daquele ataque poderia ser vista à distância. E Shura então percebe que o inimigo desapareceu completamente. Não sobrou nenhum resquício da batalha. Por acaso, o cavaleiro de virgem dessa época seria um homem que alcança o nível dos próprios deuses. Shura estava surpreso. O poder de Shun está no nível de um deus. O cavaleiro de virgem então diz as palavras finais para seu inimigo. Compreenda o mal que causou. Arrependa de seus pecados no inferno. Gostaram da batalha entre Shun de virgem e o ceifador de almas? Comente aí para eu saber e é claro. Deixe seu like para apoiar o canal e para que eu possa trazer a continuação dessa história para vocês. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.